Boa noite, Amazonas, pra você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital, eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico do Ilho Cante do Gato de Botas, sempre levando pra você as principais informações do mundo policial, da nossa cidade, do estado Amazonas, do Brasil e do mundo, sempre fazendo jornalismo sério, é jornalismo de verdade, é impactante, eletrizante, é do jeito que o povo gosta. Estamos nesse momento aqui no 14º DIP da Legacia de Polícia Civil, que é a polícia judiciária localizada no bairro do Tancredo Neves, na zona leste da capital amazonense, pra deixar você muito bem informado e atualizado do que vem acontecendo no mundo policial, no estado do Amazonas. A partir de agora, eu vou trazer pra você uma história que causa revolta, que causa indignação, lamento, dor, tristeza, desespero, mas acima de tudo a certeza que a violência é capaz de destruir sonhos. E, acima de tudo, causar sofrimento para o nosso povo e a nossa gente. A história que eu vou trazer pra você a partir desse momento é uma história de dor, onde infelizmente, lamentavelmente, uma professora e também pastora acabou perdendo a vida de uma forma brutal, de uma forma cruel. A ação criminosa que aconteceu exatamente no Carreiro Castanho, interior do estado do Amazonas, onde essa mulher, que você tá vendo aqui na imagem, na tela da rede Onda Digital, que era amor, esperança, beleza, felicidade e, acima de tudo, carinho pela população do Carreiro Castanho, acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Lamentavelmente, nós queremos, nesse momento, expressarmos todo o nosso sentimento de perca, solidariedade junto com a família e os amigos, porque, infelizmente, lamentavelmente, a pastora e também professora Eliane Félix de Lima Barbosa, de 51 anos de idade, ela foi morta com requite de crueldade. Uma ação criminosa que aconteceu no município do Carreiro Castanho, interior do estado do Amazonas, onde, lamentavelmente, ainda de acordo com informações da Polícia Civil Amazonense, da perícia criminal, ela teria sido estuprada pelo criminoso, assassinada pelo bandido, pelo marginal, que foi identificado como Romário Soares, acusado desse crime brutal, de ter matado a professora e a pastora, e ter estuprado essa mulher, que era amada, amada, admirada pelas pessoas, do município do Carreiro Castanho. Uma cena lamentável. Uma cena que causa revolta, que causa indignação. Um crime que chocou, na verdade, toda a população do Carreiro Castanho. Indignados, revoltados. Eliane Félix de Lima Barbosa, 51 anos de idade, ela foi encontrada, deitada na cama da casa onde morava, seminua, com o pescoço praticamente degolado, e, de acordo com informações da perícia e da Polícia Civil, ela teria sido violentada, estuprada, por esse psicopata, esse criminoso, bandido da pior espécie. E ainda, de acordo com informações da Polícia Civil, só para você ter uma noção, ele seria um usuário de entorpecente. Coloca a imagem desse bandido, por gentileza. Coloca a imagem desse canalha do índio. Porque esse homem que você está vendo, aqui na tela, na verdade, da Rede Onda Digital, seria o Romário Soares, acusado de ter estuprado, de ter assassinado, a professora e também pastora, Eliane Félix de Lima Barbosa, de 51 anos de idade. Essa mulher que você está vendo, que expressava amor, expressava carinho, expressava sentimento, lamentavelmente, acabou perdendo a vida nas mãos desse bandido, desse usuário de entorpecente, desse maconheiro, vagabundo e criminoso. A verdade é essa. Só para você ter uma noção, de acordo com informações ainda colhidas, com a população em geral e a Polícia Civil do Estado do Amazonas, ela foi encontrada sem vida e na residência onde morava, apresentando sinais de estupro e perfurações no pescoço. Teve o pescoço praticamente degolado por esse psicopata, usuário de entorpecente, esse criminoso maconheiro, esse criminoso, esse bandido. E olha que, de acordo com informações da Polícia Civil, da SSP Amazonas, numa coletiva de imprensa que aconteceu no dia de hoje, ele teria uma média de 18 ocorrências policiais. 18. 18 boletins de ocorrência. Elementos já conhecidos pela Polícia Militar e a Polícia Civil, exatamente do município do Careiro Castanho, interior do Estado do Amazonas. E a pergunta é, Duílio, como é que um bandido desse, como é que um criminoso desse, que tem tantas passagens pela polícia, tantas ocorrências policiais, tantos antecedentes criminais, como é que um bandido desse, um criminoso desse, ainda andava livremente pelo município do Careiro Castanho? Eu não consigo entender as nossas leis. Se ele tivesse preso, essa mulher, a professora, a pastora, estaria viva nesse momento. Mas, infelizmente, nós temos uma lei velha, uma lei obsoleta, ultrapassada, que apenas causa revolta e indignação no coração de cada um de nós. Segundo informações da própria Polícia Civil, amigos da vítima relataram que o corpo de Eliane foi encontrado descoberto por colegas de trabalho da mesma escola onde ela lecionava. Ela teria desaparecido, a ausência dela levantou várias preocupações dos amigos, e ao entrar em contato com os filhos da vítima, que foram até o local, a residência, tiveram uma imagem sombria, que seria mais uma imagem de um verdadeiro pesadelo. A mãe estaria sob a cama, com o pescoço praticamente degolado, com sinais que teria sido estuprada e violentada pelo criminoso. que seria o usuário de entorpecente, usuário de drogas, com histórico extenso, uma ficha criminal imensa, e mesmo assim estaria livre, exatamente livre, pelo careiro castanho. ele foi preso. E sabe o que aconteceu? Na hora que ele foi levado para a delegacia do município, olha a revolta da população. Olha a revolta da população. Está aí a população revoltada. A população revoltada, querendo invadir a delegacia, querendo invadir a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos, para matar esse vagabundo, esse criminoso. A verdade é essa. Porque ele ceifou a vida dessa mulher. Ele acabou com a vida dessa mulher. Ele acabou com a vida dessa professora. Ele acabou com a vida dessa pastora. onde só fazia o bem para a comunidade. Era amada. Era querida dentro da comunidade. Era admirada pelas pessoas. Uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Eliane Félix de Lima Barbosa, de 51 anos de idade, ela morreu de uma maneira brutal. Ela morreu de uma forma cruel. Ela foi violentada, estuprada por esse psicopata, e foi assassinada com golpes exatamente na altura do pescoço. Teria o pescoço praticamente degolado por esse criminoso, psicopata e bandido. População revoltada. População revoltada, indignada com a situação, ainda tentaram invadir a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos e acabar matar exatamente Romário Soares, que seria usuário de entorpecente, 18 fichas criminais, várias ocorrências policiais, lá no Careiro Castelho, também aqui na capital amazonense, esse elemento que você está vendo aqui na tela, na verdade. Meu Deus, aonde nós iremos parar com tanta violência? Aonde nós iremos parar com tanta crueldade? E sabe o que acontece? Eu não consigo entender. Como é que um bandido desse, um criminoso que já teria 18, 18 ocorrências policiais, conhecido pela polícia civil, conhecido pela polícia militar, usuário de entorpecente, agredia o pai, agredia a família, roubava e cometia crimes dentro daquela comunidade? Eu não entendo. Como é que um bandido desse ainda estaria livre lá no Careiro Castelho? Mas uma coisa eu garanto para você. Se a lei funcionasse, se as nossas leis, o nosso código do processo penal fosse verdadeiramente representativo à nossa sociedade e ao povo brasileiro, esse bandido estaria preso na penitenciária. E com total certeza, essa professora, essa pastora, essa mulher correta e digna, ainda estaria viva. mas, infelizmente, nós sabemos que as nossas leis são velhas, são fracas, são frouxeis e só conseguem beneficiar bandidos, vagabundos, traficantes, assassinos e criminosos. Enquanto isso, nosso povo vai morrendo. Enquanto isso, as nossas meninas são estupradas, são violentadas, os nossos jovens são executados, esquartejados, decapitados, assassinados no nosso país. Até quando teremos que conviver com cenas absurdas onde o mal parece prevalecer contra o bem? Até quando teremos que aceitar? Até quando terei que narrar para você a respeito de mais uma mulher, mais uma cidadã de bem que é morta, violentada, estuprada e assassinada de uma maneira brutal, de uma forma cruel? Eu espero verdadeiramente que esse Romário, esse bandido, esse criminoso que é apontado pela Polícia Civil do Estado do Amazonas como o assassino, executor, estuprador dessa professora e pastora, que ele possa, que ele possa verdadeiramente ser bem recebido na penitenciária. e você pode ter absoluta certeza que ele vai ser bem recebido na penitenciária. Porque nem criminoso, nem bandido que está preso nesse momento no sistema prisional aceita o que esse usuário de tua presente, esse drogado, esse maconheiro, cheirador de pó fez com essa pastora e professora lá do município do Carreiro Castanho. eu deixo aqui o meu lamento, eu deixo aqui a minha solidariedade, a minha tristeza e, acima de tudo, a minha dor para os familiares e amigos dessa mulher que perdeu a vida de uma maneira tão cruel, de uma forma tão brutal, lamentável. muito obrigado pela sua audiência aqui na tela da verdade da rede Onda Digital, compartilha a nossa live e a nossa transmissão, eu sou André Santos, a imagem dele do índio Cante do Gato de Botas. Já, já, eu volto junto com você de qualquer canto da nossa cidade, deixando você muito bem atualizado nas principais informações do que acontece no estado do Amazonas. Até mais! Foi bom? Estivesse entregando?